E o aumento do ICMS sobre alimentos e medicamentos em São Paulo foi cancelado. O Dória teve que recuar e cancelar o aumento do ICMS, que é um imposto estadual, depois de produtores rurais e entidades paulistas botarem pressão e protestarem contra a medida do aumento do imposto. Podemos ver a reportagem, inclusive aqui no site da CNN, que diz mais, abre aspas, Dória falou o seguinte, após reunião com a equipe econômica do governo de São Paulo, determinei o cancelamento de qualquer alteração de alíquota do ICMS em alimentos, medicamentos e insumos agrícolas, fecha aspas, disse Dória. Vale dizer pessoal, vale lembrar, que as mudanças em alíquotos de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS, de diversos produtos, teriam alteração ou elevação já a partir deste 1º de janeiro, após decretos relacionados a uma lei publicada em outubro do ano passado. Adubos, fertilizantes, milho em grão, farelo de soja, semente, enfim, tudo aí ia subir. E diz aqui na reportagem, até que o óleo diesel e o etanol também seriam afetados. Então é isso pessoal, o Dória teve que recuar após os produtores rurais fazerem tratoraço contra o aumento do ICMS em São Paulo. Como que pode, né, o homem que fala que está preocupado com a saúde do povo, pegar, aumentar imposto? Só pra lembrar, né, quem paga a conta nunca é o produtor rural, e sim sempre o consumidor final. Ou seja, eu, você, enfim, a pessoa mais pobre que vai no mercado e vai pagar mais caro. Então parabéns aos produtores rurais que se manifestaram e falaram não ao ICMS aí, né, a esse aumento abusivo em São Paulo. E você que viu este vídeo, qual a sua opinião sobre esse tema? Deixa aí embaixo que eu quero saber, hein. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia e Política e Muito Mais é aqui. Inscreva-se aí e até o próximo vídeo.